Rapaziada, vocês estão ligados que eu tô caçando o Felipe Coutinho 96 Futs, uma cartinha dele que saiu aí semana passada. Olha só, ele é meio campo ofensivo. As táticas que apareceram aqui pra mim não tem nenhuma de meio campo ofensivo. Mas, eu tô pensando em ir com o 4-3-2-1, porque se a gente tiver a sorte, tirar ele, a gente pode botar ele de SA, tá? Vamos ver, vamos ver se vai rolar. Estou em busca dos Futs mais brabos do momento, né? É o Mbappé 99, Felipe Coutinho, Lúcio 98, vamos ver se eu vou ter a sorte hoje. Vou começar aqui com o Long Bear. Ele mesmo, tá? Ele mesmo. Vamos deixar o SA aqui livre, vamos ver se a gente tem sorte de tirar alguém bom. Gullitão. Gullitão impõe respeito, né? Apareceu o Gullit, mano. Mano, o cara já mete um respeito incrível. O ataque que foi triste, né? E o Harry Kane, que finalmente saiu do Tottenham e foi pro Bayern de Munique. Que doideira, né? Vamos de Morientes. Outro SA. Tem o Puskas? Deu o Piero. Bom, o ataque até que tá legal sim, não tá mal não, mano. Mas quero as cartinhas Futs. Elas são as cartinhas do momento. Claro que o Modric, Tottenham, dispensa comentários. Mais um no campo central. Uh... Não faz isso comigo não, Doni. Faz isso comigo não. Beller no Ultimate. Que isso. Rubem Neves é o seguinte. Eu vou pegar o Rubem Neves. Beller, por favor, não me leve a mal. Por quê, rapaziada? Porque eu estou tentando bater meu recorde de Futs em um time só, tá? Ah, eu só consegui dois. Eu quero ter pelo menos três. E eu já enfrentei vários adversários que conseguem três Futs. Parece que pra mim tem um limite. Doni aí meteu um limite lá. O Lucas só vai conseguir dois Futs. E eu quero três, tá? Eu quero botar três. Eu quero quebrar. Eu quero bater o meu recorde. Vamos ver se eu consigo ter a sorte. Varane vem pra cá. Rudger e Varane, mas zaga boa. Apesar do Rudger ser a cartinha dele normal, né? Na lateral esquerda aqui, a gente já sofreu agora. Eu vou botar aqui, mano, esse... Putz, eu vou levar em consideração aqui o entrosamento, vai. Pô, todo mundo... Ninguém ajudou muito o entrosamento, né? Essa é a verdade. Vou botar então aqui o cara da Holanda. Já à direita. Interessante. Tem umas um munhosa aqui, né? Não tem entrosamento, mas ele é bom. E agora a gente vai fechar com o goleiro. Wanderson... Que isso! Mais um Futs. Ô, Black. Brabo, hein, manos? Brabíssimo. Que cartinha doida. 95, 98, 88 no chute. 97, velocidade 57, posicionamento. E ainda ele tem aqui umas características bem interessantes. Olha que a gente se deu bem pra caramba de goleiro, na real, né? Mas vamos testar o Ô, Black. Não testei ainda. Dois Futs já, 93 o time. Queria um atacante melhor. Meio campo central, um zagueiro e um lateral esquerda. Muita coisa. Vamos ver se a gente tem a sorte. Rapaziada, pra quem não tá ligado, eu vou fazer um sorteio do EA Sports FC lá no meu Instagram, assim que o jogo lançar. Então, já vai seguindo o Lucas S. Cordeiro. Link na descrição. Bora invadir lá. Ok, ok, ok. Vou botar o Reguilon aqui no time. Preciso de um zagueiro e um lateral esquerdo, hein? Caramba, me dei mal. Me dei mal aqui na zaga. Tudo bem. Vamos ver se a gente tem sorte mais pra frente. Hum... Não tô dando sorte, não, hein? Verratti. Ó, pelo menos a gente já arruma o meio campo. Mas, bem mais ou menos o Verratti ali, né? Caramba, a Dona E aí começou a quebrar a situação. Eu vou botar o Gendulzi, que eu prefiro essa cartinha do Gendulzi. Cadê? Ah, não. Opa. Opa, Neizinho, hein? Neizinho, Todd, sempre é bem-vindo. Ele joga de meio campo ofensivo. Numa dessa a gente bota ele, sei lá, de S.A. Não sei. Dá pra fazer alguma coisa com ele. Retou agora. É o seguinte. Eu queria mais um foot. Será que eu não vou conseguir três nunca? Mano, qual é a parada pra fazer? De Marcos. Numa dessa a gente encaixa ele na lateral esquerda, vai. Porque aquele nosso lateral esquerdo lá não dá não, véi. Opa. Só foi eu falar e veio o Cole. Boa. A gente já melhora aqui. O Rudger até que dá pra mandar sim, né? Apesar de ser a cartinha base dele. Pô, é um zagueiro bom. Cara, é só mais um foot. É pedir muito? Só mais um foot. Um atacante brabo, vai. Mbappé 99. Ah, mano. Botar o Jota no time, vai. Caramba, velho. Só queria testar mais um foot. Não vou conseguir nunca. Nunca. Não vou conseguir. Tá bloqueado pra mim. Cara, o time ficou bom. Mas eu vou tentar de novo, tá? Vou tentar montar mais um. E vamos para a tentativa número 2. Começando com o Leifert no ataque. Tá bom. Tá bom. Ele é bom. Vai. Ele é bom. Vamos pra ponta direita, então. Ponta direita, ponta direita. O Otzi. Tem o Van Persie também. O Van Persie é mais bola que ele, né? Essa é a verdade. Aí poderia trazer o Nate Otz. Poderia vir aqui agora, mas não veio. Nossa senhora. Que foi triste, hein? Vou botar aqui o Ferran Torres mesmo. Caramba, Coutinho. É a chance de você aparecer. Uh! Que isso? Mano, que isso? Eu cantei a pedra, ele veio. Felipe Coutinho apontando e falando. Eu cheguei, Lucas. Eu cheguei, rapaziada. Felipe Coutinho no time. Finalmente vamos testar o homem. Que isso? 5 de fintas. 5 de perna ruim. Dedicação no ataque alta. Ele joga de meio campo central, atacante de ponto esquerda. Ele tem um ritmo, finalização, passe, condução, tudo acima de 90. Físico e defesa ali, 80 e 72, né? Poderia ter um ritmo um pouquinho melhor, já que fez uma carta pelando pro Felipe Coutinho. E tem aqui, firula, chute de longe, chute de trivela e é driblador técnico. Chegou a hora de testar Little Couto Futs. Que beleza, manos. Será que a gente vai ter mais sorte? Ou gastamos toda a nossa sorte no Felipe Coutinho? Deixa eu botar o Gavi no time agora. Caramba, velho. Uh! O Renato Sanches. Pera, 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 pera. Renato Sanches e Graven Bert. Graven Bert, pra quem não lembra, né? O FIFA passado, ele tinha uma cartinha totes que aparecia direto, né? Ele foi pro Bahia de Munique e não teve tanto destaque, acredito eu, essa temporada que não teve tanta cartinha dele. Os dois são brabos. O Renato Sanches eu quero testar, inclusive, level up eu não consegui ainda, pelo que eu lembro. Mas como a gente tá num momento de futs, eu vou com ele. Ele tem 5 de fintas, 4 de perna ruim. Joga de volante também. E ele tem tudo acima do 90. Então, assim, baita cartinha, firula, chute de trivela e driblador técnico. Mas se liga o Renato Sanches. É quase tudo acima de 90. O Renato Sanches é mais rápido, ganha na finalização e ganha no físico. Essa cartinha do Renato Sanches é monstruosa, tá? Mas eu vou pegar o Gravimbert. Se aparecer mais no futs, eu consigo no recorde. O Felipe Coutinho ainda apareceu aqui. Nossa Senhora, mano. Ia ser incrível. Vamos pegar o Timber. Opa, o Tamendi, Varane. Varanezão aqui, nervoso. Mas deixa eu ver. Pensando pelo lado do entrosamento. É, seria o Pau Torres. Mas não, cara. Então, vou botar o Varane no time. Na lateral direita temos... Ah, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Vai ser o Dalô. Depois a gente tem que tirar o lateral direito melhor. Se a sorte nos permitir, é claro. Na esquerda, a mesma coisa. Vou botar o Mendy no time. E vamos de goleiro então, hein? Poderia vir aquele Oblak, gente. Ah, eu pedi muito, né? Se eu botar esse goleiro aqui, nosso entrosamento vai pra 28. Então vamos botar ele no time, né? É isso. Precisava de um lateral direito, um lateral esquerdo e um goleiro novo. O resto do time... Ah, é um ponto esquerdo. Ponto esquerdo é importante. Vamos lá. Goleiro já começamos por aqui, ó. O Walker no gol ajuda. E ajuda legal. Deixa o Walker aqui. Boa, boa, boa. Marquinhos Tots, velho. Que coisa linda. Mas eu preciso de um lateral direito. Pô, vai me quebrar alto, mano. E agora, gente? Caraca, moleque. Vou ter que pegar. Vou ter que pegar o Pavar. Vou confiar que vai vir... Ah, mano. Vou confiar que vai vir um lateral direito melhor. Vai. Deixa eu botar o... E o Felipe Coutinho ganha o upgrade. Que interessante, ó. Vai pra dois pontinhos ali de entrosamento. Caramba, mano. Veio o Dumfries aqui, né? Eu preciso de um lateral esquerdo também. As laterais, ultimamente, eu tenho dado azar. Esse é o grande problema. Seguimos, seguimos. Vamos lá, vamos... Vamos que vamos que vai dar bom ainda isso aqui. Preciso de um ponto esquerdo. Eu queria fazer um time épico, já que a gente tá com o Felipe Coutinho. Mas já tô vendo que não vai rolar. Tem o Lorris aqui. Lorris de meio campo central. Ó, a gente perde o entrosamento geral. Mas o Felipe Coutinho fica com três pontos de entrosamento. E aí ele ganha o upgrade aqui, bem interessante, no passe e na condução. Então, deixa assim. Ainda precisamos de um ponto esquerdo. Forlan Davis. Caramba, mano. Forlan atacante, a gente tem o Klaiver. Tem o Kieser também. O problema do Kieser é que a gente não tem praticamente ninguém italiano no campeonato italiano. Vou pegar o Davis. Ó, daí fecha com o Gravenbert também. Mais um foots. Mais um foots, Donnie. Mais um foots, por favor. Por favorzinho, vai. É, pedi muito? Mais um footsinho? Hum, essa reta final aqui tá bem triste o negócio, né? Só cara ruim, mano. Uma sequência aqui horrorosa. Boa, boa, boa. Ó, pareceu um lateral direito mais ou menos. Single. Mas bem mais ou menos. Vou botar ele no time, mas não sei se ele vai jogar. Opa, lateral esquerda salva. Ainda veio o Benzema. Mas como eu preciso de lateral esquerda, eu vou pegar o homem aqui. Tocou e cambia. E aí, mano. O entrosamento disparou com ele no time. Perfeito. É aparecer um lateral direito aqui perdido pra gente botar no time. Apareceu mais um. Tem um gulitão também. Mas vou botar esse cara aqui, mano. Pra fechar, mais uma vez, eu não consegui... Opa, o Willett. Que isso? Se ele fizesse a lateral direita improvisada, eu botava ele fácil. A gente tá bem de zaga. Essa é a parada, né? Cara, eu vou botar o Eto'o. Vou botar o Eto'o no time. Ah, o Timber faz a lateral direita. Ele vai fazer, tá? Aí eu acabei de conferir aqui, ó. Lateral direito. Boa. Mano, mais uma vez que eu saio sem conseguir três cartinhas futas num time. Uma montagem de draft. Impressionante, né? Não consigo, velho. Mas temos o Coutinho, então tá tudo bem. O Eto'o eu posso usar na ponta esquerda também, né? Ele não vai ter aqui a posição, mas numa dessa a gente usa no lugar do Davis. Se o Davis não estiver aguentando lá a nossa ponta esquerda. Bom, nenhum treinador me ajudou em entrosamentos. Deixa eu trazer esse cara aí mesmo. E vamos ver o que vai rolar agora, hein? Vamos testar Felipe Coutinho, 96. 93 aqui. Deu o time. Vamos pro jogo. Primeiro adversário. Ataque nervoso. Time bom, hein? Time bom. Vamos lá, tirar o Dalo já de cara, mano. Na verdade, eu vou botar o Dan Freezer lá atrás, tá? De lateral. Little Coutinho já disparando. Ah, dominou mal. O cara entregou o Little Coutinho. É, o Coutinho é baixinho pra ganhar na cabeça, né? Rapaz do céu. Isso chega aí, porque senão o homem faz gol. É o Haaland. Jogando fora de casa, time pronto escalado. No gol, além da... Ó o Coutinho, já deu um toque bonito pro Klaivar. Ó o Klaivar, já soltou um pé no cantinho. Klaivar na artilha. Tem jeito. Primeira assistência do Couto. 1 a 0. Nossa, o cara deu um toque agora estranho. O Coutinho. Que bola. O Van Persie. 2. Segunda assistência do Little Couto. 2 a 0. Coutinho só distribuindo. Mais um passo incrível. Davis. Pô, o jogador deles, mano. Ah, quase. O que é isso? O goleiro dele. Poutinho. Boa. Que bola. Ah, mano. Os jogadores se bateram ali, velho. O cara não consegue sair jogando. Impressionante. Agora ele conseguiu. Vamos, o Van Persie. Aqui, ó. Boa. Ah, esse é um golaço. Felipe Coutinho, né? No escanteio. Vamos lá. Cruzamento fechado. Quase que chegou ali o nosso jogador, mano. Pra encostar. Boa jogada do time. Klaivar. Klaivar. Defesaça. Ele tá com o Van Persie, né? Van Persie é brabo. Cruzamento. Deu ruim. Hum, né? O Rashford, né? O Rashford é brabo. Conseguiu passar. Boa, Alker. Mano, ficou ali pra ele fazer o gol, né? Bateu Coutinho ali mesmo no canto. Ah, olha isso, mano. Se bate o rebate, é triste. Caramba. Toma. Boa. Salvo. Salvo. Coutinho escapou. E tá jogando em casa e é no momento de controlar a posse de gol. Klaivar. Klaivar. Tá impedido. Tá impedido, mano. Não acredito, velho. Não acredito. Gol que eu perdi, mano. Vai, Coutinho. Nossa senhora. Filipe Coutinho. Que jogada. Klaivar. Vai, Klaivar. Vai, Klaivar. Foguetaço. Golaço. Golaço. Mais uma assistência do Filipe Coutinho. Que isso. Coutinho, mais um passe bom. E o Klaivar vai jogando muita bola. Davis. Vai, Davis. Faz o gol, né? Faz o gol. 4 a 0. 4 a 0. Agora não foi o Coutinho que deu assistência. O cara errou. Filipe Coutinho. Soltou de lado. Devolveu pra ele. Nossa, ele mandou uma bike. O Gravenberg já passou. Jogadaço. Golaço. 5 a 0. Vamos ver até onde ele vai, hein? Até onde o nosso adversário vai. Ih, vai ser expulso. O juiz só deu amarelinho. Coutinho. Tocou no Gravenberg. Mais uma assistência do Coutinho, cara. 6 a 0 no primeiro tempo. O time vai passando a máquina. né? Van Persie. Que jogada do Van Persie. Que isso. Que isso, Van Persie. Ai. 2 a 5. Tocou no Gravenberg. Esquece. O adversário fugiu. Mano, o Cliver fez 3 gols e deu 2 assistências. Filipe Coutinho deu 5 assistências. Só pra vocês terem a ideia do cara ali, né, mano? Como meio campo ofensivo. Realmente organizando bem as jogadas. Outro monstro. Esse Gravenberg aqui, futz, é muito bom. Ele tá em todos os lugares do campo. Impressionante. Olha o mapa de calor dele. Filipe Coutinho mais na frente, né? Ele ali, ó, mano, ó. Lá na zaga, no meio, no ataque. Mano, ele vai pra tudo com o telado. Impressionante. Se bem que o Felipe Coutinho aqui também flutuou bem o campo inteiro, né? Olhando bem agora. Mas, ó. Gravenberg mais no meio campo defensivo. Que jogadores, amigos. Deixa eu ver o time do nosso adversário agora. Caraca, zaga muito brava. Pelé 99. Varane 94. E Vandai, que é ali 96. Exato. E vamos pro jogo. Olha o Coutinho já armando a jogada. Impressionante, né? Ih, que defesa, mano. Chegamos bem. Descanteio. Vai. Vai voltar pra gente. Alvo é o Pérez. Fiz uma finta linda. Ah, depois se complicou. Escondeu a bola. Davis. Cruzamento. Vamos, Pérez. Tentou. Coutinho. Três dedos. Vamos, Pérez. Voltou. Uh. Que golaço. Rapaz, Klaiver. 1x0. Coutinho já toca no Davis. Nossa, muito pênalti. Que isso, mano. Que isso, mano. Olha, pá. Expulsão esse pá, hein. Acho que o juiz aliviou pra ele. Ah, expulsou mesmo. Expulsou. Vamos lá de Coutinho então, hein. Vai lá, Coutinho. Faz do teu cara. Ele tava merecendo. Little Couto. Marcou o dele. Olha o Coutinho de novo. Ó, já armando o jogo. Que bola pro Vampires. Van Dijk foi monstro agora. Corrís. Davis. Coutinho. Quase. Descantei. Cabeçada, defesasso. Lá no meio de novo. Bem demais. Pênalti. Ele deu um carrinho pro Van Dijk, mano. Que bicho maluco. O goleiro já tava com a bola. De novo ele, hein. De novo, Coutinho. Ah, mentira que ele ficou no meio, mano. Mentira que ele ficou no meio. Quem é que fica no meio, velho? Não acredito, velho. Ah, não, mano. De novo o Felipe Coutinho. Boa bola. Recebe. Três dedos. Pegou o goleiro. Boa jogada do time. Ah, meu perso. Continho de fora da... Nossa, que bloqueio foi esse, hein, meu amigo Van Dijk. Aqui, ó, no meio. Não deu, não deu. O time faz uma pressão muito boa. Vai pegar uma puxadinha bonita. Pampersi. Nossa senhora. Que que foi isso, hein, gente? Que que foi isso? O cara não consegue sair jogando. Impressionante. A pressão que o nosso time dá. Coutinho, olha a bola, velho. Ah, errei o drible. Felipe Coutinho. Que isso, mano. Ó, ó, ó. Vai voltar pra gente. Pênalti. Mais um pênalti, mano. Mais um pênalti. O Van Dijk era pra ter sido expulso, tá? Só faltava esse cara pegar, mano. Quase pegou. Que eu bati muito bem. Que eu bati muito bem. Toma lá. Toma lá. 3x0. Ele não consegue respirar. Nosso time sufoca muito. Mas muito. Rapaz, que time, velho. Que time, maço. Coutinho. Olha que bola, velho. Que isso. Que defesa. Cruzamento lá. Tirou de bike. Hoje vai no Gravenberte. Davis. Davis. Bolaço. 4x0. Rapaz, que time, mano. O time tá muito encaixado, né? Impressionante. O time atacando, roubando a bola o tempo todo, sem dar descanso. Davis conseguiu escapar. Davis jogando muito. Mais um. Mais um. 5. 5x0. O time passando. Passando o carro. Coutinho. Tocou mal agora. Recuperou. Agora tocou bem. Davis. Parou a bola. Não, né, mano? Futa de primeira, Davis. O Hiker ganhou na força. Bolão pro Van Persie. Cimando o Van Persie. Tentei a finta. Voltou, não voltou. O Coutinho brigou. Meu pai. Fica com ele. Boa bola. Davembert. Dominou. Bateu. Mais um. Caramba. Seis, velho. Seis. Boa. Bola do Coutinho. Pula o Riz. Vai, Lohiz. Vai, Lohiz. Vai, Lohiz. Perdeu o Lohiz. Ele botou pressão, hein? Ele botou pressão. O time dele marcando na pressão. Boa. Milano e o time tá perdendo e faz uma partida abaixo do normal. Que jogada do nosso time. Que isso. Nossa senhora. Que bolaço. Toda jogada saindo da pressão. Tocando bem a bola. 7x0, hein? O Riz toca no... Mais um. Oito. Oito. Simplesmente o time de Felipe Coutinho. Simplesmente o time de Felipe Coutinho. Esquece, mano. Rapaz, o time encaixou de uma maneira... Eu acho que por conta do entrosamento alto o time tá muito forte. Encaixou de uma maneira tão forte que os dois adversários não tiveram chance nenhuma. Vamos aos números, né? O Klaiver aí melhor da partida com dois gols, uma assistência. O Davis, um gol, uma assistência. Van Persie, dois gols. Coutinho um pouco mais tímido aqui com um gol só. Gravenbert, um gol e duas assistências. Lohris, uma assistência. Tocou aqui um gol, mano. Nossa, muita participação do time inteiro, né? Impressionante. Agora sim, o Coutinho é brabo, tá, gente? Mas o que esse Gravenbert joga também é brincadeira, hein? Ele é muito forte fisicamente. Ele roubou várias bolas no meio campo. Um absurdo. Olha como o nosso time jogou na pressão, que o mapa de calor da maioria dos jogadores é só no ataque. Davis ponta, né? Obviamente, os três atacantes aqui. Aí o Coutinho, ocupando só a faixa central ofensiva. Gravenbert, que é meio campo central, só a faixa ofensiva. Lohris também, só a faixa ofensiva. Então, os três meio campo aqui, jogando muito na frente. A gente tava dando pressão alta o jogo inteiro. O lateral esquerdo também, jogando lá na frente. Olha ali uma pinha de calor. O Marquinhos, pra zagueiro, olha onde ele ficou. No meio campo. O Varane, a mesma coisa. O lateral direito, praticamente um ponta. Mano, o time inteiro jogou no ataque, tá? Só quem jogou atrás foi o Walker mesmo, que é goleiro. O resto passou praticamente o jogo todo, ocupando aí o ataque. Simplesmente fenomenal essa partida do time. 8x0, duas vitórias incríveis. 21 finalizações contra duas. O time foi impecável e conseguimos o Felipe Coutinho. Agora eu quero ir pra P99, hein? Segue lá no Instagram pra participar do sorteio. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.